Líderes católicos e evangélicos de 15 países estiveram reunidos de forma online com o objetivo de fortalecer os vínculos de comunhão. O evento foi promovido pela missão Somos Um e contou com a participação do cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio. Este atual diálogo entre católicos e evangélicos, experiência carismático pentecostal, cresceu ainda mais em nossa Arquidiocese através da missão Somos Um. E por isso, este passo que agora damos é muito importante nesses tempos tão complexos que vivemos, principalmente na questão da intolerância religiosa. Durante o encontro, os participantes viveram momentos de oração, testemunho e de partilha de experiências, como conta o co-presidente da Missão Somos Um, pastor Edivaldo Nascimento. Estou muito feliz. É um passo de cada vez. Pessoas que têm o encontro, conhecem a visão e veem que isso tudo é obra do Espírito Santo, não é obra de uma ordem política, partidária, mas é de uma ordem realmente de Deus, do Espírito Santo, que nos mandou e nos ensinou a sermos um. Assim como a trindade é um, também somos um. A missão Somos Um nasceu no contexto missionário da comunidade católica Coração Novo, no Rio de Janeiro, fundada por Isaías Carneiro. Há 12 anos atrás, nós iniciamos encontros fraternos com irmãos católicos e evangélicos na casa sede da comunidade e que depois extrapolaram os muros da comunidade e foram se encontrando com outras igrejas, com outras lideranças. Hoje, nós temos pessoas ligadas à missão Somos Um em todo o Brasil e também fora do Brasil. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.